Feliz daquele que tem consigo um milhão de sonhos E acredita que poderá realizá-los em breve Feliz daquele que tem liberdade pra correr nos campos Saudável, risóio, corpo, mente leve Felicidade pode estar nas pequenas coisas Inesperada visita, uma agradável conversa O azul da cor do mar, o blue do céu, a paz das tardes Cinza, a gris mistura sobre o linás De um jeito simples, enfim, com clareza, leveza No rosto riso em forma de arco O que se desenha, resenha da mesma vida, viva bem É o sentimento, o sentimento fraterno Que todos nós conhecemos Mandemos como se fosse o mais Belo dos sonhos, vividos em família Nas tardes de domingo, vinil e boa prosa Cantiga, saudosismo, romântico, família Vivemos por um instante O tempo passa, não importa o que eu faça É tudo que eu quero, espero, prospero É ser feliz Na vida me passa Transforme as mágoas E banhe nas águas Pra que eu possa ser feliz Seu feliz Seu feliz Seu feliz Seu feliz Ei, cores renovam, cores avivam Eis a primavera É, velha certeza, velha mania A velha janela O vento carrega as pétalas Que o outono derruba E uma gripe mal curada da semana passada Um chá de camomila, ó Biscoito de água e sal E as notícias repetidas dadas no jornal É, dólar em alto, agronegócio, poluição Bovespa, trânsito lento Meu time em nota com a portuguesa, ó Há um jeito que só vejo o tempo passar O momento melhor é poder caminhar Pois recordar é viver e renascer É sentir o dia convida a você Pra levantar e sorrir Eu vou andar por aí, ó Olhar o mundo ao redor Vou conquistar o que é meu Vou me tornando maior Vou ser negado a felicidade no dia a dia, baby Eu vou colhendo prosperidade e muito amor Sempre O tempo passa, não importa o que eu faça Tudo que eu quero, espero, prospero É ser feliz Que a vida me faça Transforme as mágoas E vai nas águas pra que eu possa ser Sem ser feliz Sem ser feliz Todo mundo quer ser feliz Senhoras e senhores Muito barulho para Thalia Abdon Eu quero ir Aproveitar o tempo que sobrou ser feliz Meu bem Posso mudar esse jogo, virou Vou desfrustar Não preciso provar nada a ninguém Minha conquista Minha conquista, minha conquista É o que mantém Essa vontade de ir Além do tempo que sobrou ser feliz O tempo passa, o que eu quiser Precisa continuar em pé Com momentos ruins Vem, isso eu sei Tô enfrentando o que eu deixei Pra trás, pra trás Agora vem toda a cobrança Vem também Vou superar E melhorar Etapas Vou ter que Passar O tempo passa Vem pode que eu faça Tudo que eu quero Espero Prospero É ser feliz Que a vida me faça Transforme as mágoas Me banhe nas águas Me banhe nas águas Pra que eu possa ser Pra gente ser feliz O tempo passa Não importa o que eu faça O tempo quer ser feliz Ser feliz Vem, 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 vem Ser feliz É ser feliz Ser feliz Vem, vem, vem Ser feliz O tempo passa O tempo passa O tempo passa Não importa o que eu faça Tudo que eu quero Espero Prospero É ser feliz Que a vida me faça Transforme as mágoas Me banhe nas águas Pra que eu possa ser Ser feliz O tempo passa Não importa o que eu faça Tudo que eu quero Espero Prospero É ser feliz Que a vida me faça Transforme as mágoas Me banhe nas águas Pra que eu possa ser Ser feliz Ser feliz, baby Ser feliz Obrigada, gente Ser feliz Ser feliz, baby Ser feliz É Ser feliz Ser feliz, baby Ser feliz É Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz É Ser feliz É